Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Eu não pedi pra você estudar, minha filha. Você tá com esse namoro, hein? Não, mas ela é de cor. Mas, minha filha, mas eu quero você... Já se passa a fiada do corpo que foi te dizer. Que cruz, assim, eu não vi vocês nos agarram. Mas eu não quero saber de quem você já fez, eu sei que eu não quero esse namoro, não. Mas eu não quero. Ei, mozinha, não, mozinha, pera, ela tá correndo. Agora eu me bateu. Eu vou te adicionar, eu vou te adicionar, eu vou te adicionar do panorama. Devagarinho, devagarinho.